A FEBRABAN está preparando um manifesto em defesa da democracia e acontecendo coisas assim, quer dizer, inusitadas. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão se desligar da FEBRABAN porque acham que Bolsonaro não ameaça a democracia, que ele é um autêntico democrata. Então ele conseguiu rachar, inclusive, a FEBRABAN. Passo para você. Então, Léo, a gente já estava comentando que a Faria Lima aqui já estava se manifestando contra o governo Bolsonaro. O pessoal ligado à Bolsa de Valores, as empresas que operam na Bolsa já estavam manifestando desagrado com o governo Bolsonaro e agora vêm os grandes bancos. Então, eles que produziram o Bolsonaro, agora vem um risco e é interessante, porque a gente nunca viu isso na história do Brasil. O mercado financeiro sempre comandou o país e nunca teve esse enfrentamento. Isso é sinal de que o Bolsonaro sai dos trilhos daquela democracia que é tutelada pelo capital, porque é o que acontece no Brasil o tempo todo. Você vê que eles aceitaram os governos do PT sempre tentando empurrar a economia para as mãos de um representante do sistema financeiro. Foi assim com o Levi, foi assim com vários ministros que estiveram na frente do comando da economia no país desde a redemocratização. Antes da redemocratização, no golpe de 64, eles estavam muito enfronhados em todo o grupo, tanto que o Magariens Pinto, que era um banqueiro importante nos anos 60, virou ministro das relações exteriores e tinha apoiado desde o início o golpe de 64. Eu lembro quando eu era criança, viu, Rodrigo e Léo? Eu estudava numa escola de pessoas, era uma escola vocacional muito importante aqui em São Paulo e estudava com um jovem lá que era filho de um dos donos da família Quartim Barbosa, que era lá do Banco Comércio e Indústria. Eu lembro do pai, num trabalho que a gente tinha que fazer, eu tive que almoçar na casa dele e eu lembro do pai conversando e dizendo para a pessoa que estava na linha, na mesa, o nome de quem iria governar o estado de São Paulo. Já conversei com o general, está tudo certo, é o fulano. Aí eu fiquei assim passado de ouvir aquilo, mas essa era a realidade. Os bancos tinham um poder incrível aqui no... Tanto que você vê que eles elegeram vários representantes para os governos do estado. O Lá do Natel era um deles, o Abreu Sodré também, todos ligados ao mercado financeiro. Agora tem um presidente fascista, de extrema direita, fazendo o movimento contrário, não porque esteja querendo uma coisa melhor para o país, mas certamente porque tem a visão de que o setor que o apoia é o setor do agronegócio das milícias e parte da igreja evangélica. Então é com esses que ele trabalha. Esses caras do agronegócio vão quebrar a cara. Eles vão quebrar a cara. Eles não estão se dando conta do que vai acontecer com eles. E eu lembro aqui que a China está investindo pesado na produção de soja e não vai demorar muito para eles sentirem no bolso o que tem pela frente. Acontece que eles estão nadando de braçada, né, Léo? Porque com o dólar nas alturas, eu fiquei pensando isso agora, né? Você imagina esses caras do agronegócio, o quanto de patrimônio eles estão conquistando com o poder de receber em dólar, transformar em real e comprar o Brasil. Sim, tem várias propriedades. Você está tocando num ponto importante. O desastre brasileiro, a destruição do Brasil, na verdade, a destruição institucional que afugeta investidores, que desvaloriza a moeda, paradoxalmente, ela é boa para essa bandidagem aí do agronegócio. Então não é por acaso que você tinha lá o cara do AproSoja incitando os atos terroristas de 7 de setembro, né? Depois, ah, não, não tenho nada a ver com isso. Mas eles ganham mais dinheiro. O Brasil fica mais pobre e eles ficam mais ricos. É uma situação complicadíssima, né? O Carlos Boni está dizendo, atual administração do BB e CEF, né? Os funcionários também sofrem perseguição, são contra o fascismo. Vamos preservar as instituições. Sim. Não, quando os bancos estão saindo da FEBRABAN, obviamente, é uma decisão das direções colocadas por um governo fascista, né? Evidentemente. Rodrigo, ainda nessa questão da elite financeira, né? O Armínio Fraga foi presidente do Banco Central no governo FHC. É um economista ligado, ligadíssimo ao PSDB, né? Sempre é o ministro da Fazenda, dos presidentes tucanos. Está dizendo que ele vai sim tentar o golpe. Ele escreveu um artigo hoje dizendo que ele vai dobrar a posse no golpe, vai tentar o golpe. E as instituições precisam defender o Brasil nesse momento dramático. Então tem essa percepção. Eu não vi o manifesto da FEBRABAN. Estava esperando que saísse hoje. Mas talvez estejam finalizando para o próximo fim de semana, que é o fim de semana anterior ao 7 de setembro, né? Então está aí o Armínio se juntando também a esse discurso. Florestar? Não, eu achei que era com o Rodrigo. Não, eu li esse artigo aí do Armínio, né? O Armínio tem razão. Vamos ver agora com a força da FEBRABAN, né? Que sempre tutelou a nossa democracia, né? E sempre as pautas eram... Você pega as pautas das grandes redes de televisão, os grandes jornais e revistas, sempre assim, o candidato ideal é o candidato do mercado financeiro e dos bancos. E agora, pelo jeito, eles estão se sentindo incomodados, né? O Bolsonaro faz um caminho e passa por cima dos interesses dos bancos. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu imagino que conversas estão ocorrendo, né? Com esses generais que estão comandando o nosso exército, né? E os oficiais das Forças Armadas. É um grande teste da nossa democracia. Eu acho que o Bolsonaro e o Trump gostariam mesmo de impor aqui uma ditadura, sabe, Léo? Um regime autoritário. Esse é o plano deles. E o Brasil ser cooptado de vez para o projeto do Trump. Já que você falou em Trump, uma coisa interessante, só para a gente fazer um parêntese aqui, eu estava vendo um comentário do Jeff, e ele falou o seguinte, que ele estava escutando a Fox News hoje de manhã, impressionante o tom dos colunistas. Assim, o pessoal está indo para a garganta do Joe Biden, pedindo impeachment, né? E são vários comentaristas, vídeos que têm um milhão de visualizações cada comentário. Por quê? Porque o Joe Biden disse que ia ser uma retirada pacífica do Afeganistão. Tem 13 militares mortos.